Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Ao contrário de outros candidatos, Magione não foge ao debate, mas exige que o debate seja sério e honesto. No seu último programa, o candidato Baleia usou de má fé para tentar provar que as obras do Distrito Empresarial estão paralisadas. Sua equipe escolheu ângulos e horários convenientes para falsificar a realidade dos fatos. Uma farsa facilmente desmontável. Estamos aqui no terreno onde está sendo construído o Distrito Empresarial. Como vocês podem ver, existem várias máquinas e operários trabalhando. Mas vamos usar um pequeno truque. Se a gente filmar deste ângulo, por exemplo, ou deste outro, ou ainda deste outro, dá a impressão de que as obras estão paralisadas, não é verdade? Vamos ver agora o quanto de trabalho já foi feito nos últimos dias. Em apenas oito dias de obra, a empresa contratada pela Prefeitura já limpou e terraplanou o equivalente a 90 quarteirões quadrados de 100 metros por 100 metros cada um. Fez 550 mil metros quadrados de roçada do terreno, o que corresponde a mais da metade da área do Distrito, que tem 882 mil metros quadrados. Como você pode ver, o Distrito não é uma promessa, é uma realidade do governo Maggioni. Maggioni lutou a vida inteira para gerar empregos. Se ele não fez propaganda do que fez na Prefeitura, não faria do que fez como líder empresarial. Mas nesse momento da disputa eleitoral, em que alguns candidatos que nunca fizeram nada para atrair uma indústria sequer para Ribeirão, vão para a TV mostrar soluções mágicas, é muito importante que você saiba que ninguém entre os atuais candidatos tem mais autoridade para falar de geração de empregos do que Maggioni. Antes de ser prefeito, Maggioni já era um dos líderes empresariais de mais destaque na história de Ribeirão. A prova disso é que ele foi eleito pelos empresários de Ribeirão por cinco mandatos seguidos, presidente da nossa Associação Comercial e Industrial. Sempre mostrou muita competência no que fez. Trouxe muitas empresas para cá. E a tendência, eu acho, que é trazer mais. Nossa cidade deixou de ser apenas um polo exportador do agronegócio. Hoje é também uma grande exportadora de equipamentos médicos e hospitalares. Ribeirão exporta para nada mais, nada menos, do que 113 países. Líder dos empresários durante 10 anos, Maggioni deu uma contribuição fundamental para que isso acontecesse. Há poucos dias, o ex-presidente da Argentina e atual presidente do Mercosul, Eduardo Dualdi, esteve em Ribeirão a convite de Maggioni. Na ocasião, o presidente Dualdi garantiu que Ribeirão vai integrar o grupo das Mercocidades, ou seja, municípios de interesses estratégicos para o Mercosul. Isso significa mais exportação e mais emprego. A cidade só ganhou, o comércio só ganhou, a indústria só ganhou. Porque eles sempre tentando trazer para Ribeirão novas indústrias. Em 1991, Maggioni obteve uma grande conquista. Liderou o movimento que acabou com a lei municipal ultrapassada, que barrava nosso desenvolvimento. Mas a luta de Maggioni para a industrialização não parou por aí. Ele foi o principal aliado de Palocci na aquisição do terreno, onde agora será instalado o distrito empresarial. Vejam, eu não estou prometendo. Eu estou fazendo. Duas coisas me orgulham muito na vida. A primeira é o número de empregos que ajudei a gerar em Ribeirão antes mesmo de chegar na prefeitura. A segunda é a atenção que sempre dediquei aos nossos jovens. O programa Ribeirão Jovem, que eu criei em 2001, já capacitou ou empregou mais de 55 mil jovens. Com a chegada do distrito empresarial, vamos aumentar em muito esses números. Além de fazer parcerias para que as empresas abram vagas para os jovens, em troca da infraestrutura oferecida no distrito pela prefeitura, eles também terão acesso a centros de qualificação profissional dentro de empresas de alta tecnologia. Aliás, volto a falar desse tema num próximo programa. Veja só. Vencemos a crise e agora podemos dar um salto de crescimento. Com ousadia, mas sem demagogia. Com modernidade, mas sem prometer o que não podemos cumprir. Está chegando a época de colhermos juntos os frutos de nossos sacrifícios. Vencida a crise, chegou a hora de cuidarmos do desenvolvimento, do emprego e dos nossos jovens. Eu só preciso que você me permita completar e, principalmente, ampliar a minha obra. Magione. Este sim. Tem autoridade. Para falar de emprego. Vote 13. Vote Magione. Magione, parceiro de Ribeirão Preto. Foi o prefeito que mais construiu escolas. Fez um projeto integrado na área de educação e de saúde, o SEI, que vai ser uma grande revolução nas políticas sociais do município. Essa parceria com o governo Lula. Magione conhece cada ministro do governo, conhece o presidente Lula, tem o nosso apoio, o nosso empenho para levar adiante esse grande governo. Eu tenho certeza que o Magione tem tudo para se tornar um dos melhores prefeitos da história de Ribeirão. Basta para isso que a gente dê mais tempo para ele governar. Pesquisa Ibope e PTV confirma. Magione é o candidato que mais cresce na preferência dos eleitores. Magione já está tecnicamente empatado na frente com outros dois candidatos. Vejam os números. Em julho, Magione tinha 6%, em agosto passou para 10% e agora tem 19% das preferências. Gasparini tinha 25%, caiu para 19% e agora tem 20%. Baleia tinha 31%, caiu para 28% e agora tem 27%. A pesquisa Ibope e PTV também mostra que Baleia é o candidato mais rejeitado pelos eleitores. 29% não votariam nele de jeito nenhum. E a rejeição a Magione vem caindo desde julho, de 47% para 33% e agora 25%. Não se surpreenda se depois desses resultados começarem os falsos ataques a Magione. Mas isso não vai mudar a nossa linha de seriedade e equilíbrio. A beleza da nossa gente sonhando com os pés no chão Amando e seguindo em frente para sempre Ribeirão